Fundada em 1974, a Embave é uma indústria de óleos, azeites e vinagres, localizada em Valinhos. Confira! Uma história que vem de longa data, iniciada com a venda de vinagre a granel para grandes indústrias. Esse poderoso produto, utilizado nas cozinhas do mundo todo, é o carro-chefe da Embave. Na década de 90, nós que éramos concentrados na venda do vinagre a granel, resolvemos construir uma linha de produção para vinagres engarrafados. A empresa produz o melhor do vinagre comercializado no Brasil. Marcas que se destacam nas prateleiras do mercado, como a linha Neval e a linha Galo de Barcelos. Com o tempo, a necessidade de atribuir novos produtos surgiu, dando abertura para a linha de óleos e azeites. A gente entrou na linha de azeite extra virgem, vazando em vidro, mas focou um pouco mais numa linha PET de óleo composto. Exatamente como tinha o óleo Maria, que dá nome à categoria, inclusive, a gente lançou o óleo composto linda. E hoje ele é uma grande realidade, é um item de muita relevância para o nosso negócio. Decisões assertivas acarretam em uma maior velocidade para novos lançamentos de produtos, com muita qualidade. É isso que faz com que grandes redes reconheçam e deem credibilidade à Embave. Existe uma cultura de decisões muito rápidas, que faz com que as respostas aconteçam num tempo curto. E isso acaba criando um diferencial competitivo, um diferencial em termos de renovação de produtos, de renovação da linha de produção, renovação das ofertas de serviços que nós temos aos nossos clientes. São 54 representantes comerciais espalhados pelo Brasil, além de uma equipe de produção treinada e capacitada para produzir produtos com alta qualidade. Ao entrar, então, eles são submetidos a uma bateria de exames físicos, para ver se a saúde está ok, para eles trabalharem. E eles recebem um treinamento inicial em boas práticas de fabricação, para poder entrar nas suas posições, com todas as informações necessárias, já produzindo. Os planos de trazer linhas de qualidade para o mercado brasileiro continuam. Além disso, o poder do vinagre é tão grande que o uso alternativo tem um grande apelo. Muitos já o utilizam para a higienização e a Embave traz para o mercado o vinagre próprio para esse fim, mais concentrado e com mais acidez. Ele pode ser uma boa alternativa no uso da limpeza doméstica. Ele é mais barato do que a maioria dos outros produtos utilizados para limpeza e ele é natural, ele é biodegradável, ele faz uma sepsia. A gente fez esse vinagre com uma acidez um pouco maior do que o padrão, de 4%, que é o vinagre alimentar, para 6%. E também não tem problema de se consumir esse produto como tempero, porque os produtos estrangeiros que vêm para o Brasil, os produtos vinagres importados, eles são com acidez de 6%. Então, o nosso produto também pode ser consumido tal qual usado na limpeza, sem nenhum preconceito de um com o outro. Tchau, tchau.